É o Elite dos Mano DJ Gui7, mais rápido da zona oeste 17 descobriu que tu gosta quando machuca 17 descobriu que tu gosta quando machuca Que bota com raiva que espanca tua bunda 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 É o DJ Gui7, é o DJ Gui7 Que bota com raiva que espanca tua bunda 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 É o DJ Gui7, piranha Tem que respeitar DJ Gui7, mais rápido da zona oeste 17 descobriu que tu gosta quando machuca 17 descobriu que tu gosta quando machuca Que bota com raiva que espanca tua bunda 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 É o DJ Gui7, é o DJ Gui7 É o DJ Gui8, é o DJ Gui7, é o DJ Gui7, é o DJ Gui7 É o DJ Gui7, é o DJ Gui7 É o dia de iniciar a ti